Olá estudantes do sétimo ano, eu sou professora Marlene, técnica gestora do programa Comunidade Escola e hoje nós vamos falar sobre o projeto Horta em Ação. O programa Comunidade Escola, ele teve início em 2005. Ele é um programa voltado à criança, ao adolescente, ao jovem, ao adulto e ao idoso. Ele tem como missão justamente estar valorizando o espaço da escola, como um espaço de aprendizagem. E nesse espaço as atividades são voltadas a este público. E no decorrer dos anos, muitos projetos, eles foram realizados, eles foram sendo implantados. E hoje eu quero destacar justamente o projeto Horta em Ação. O projeto Horta em Ação, ele nasceu em 2019, justamente para a criança, para o adolescente, para o jovem, o adulto, o idoso, estar fazendo uma experiência ao ar livre. Sempre voltado a essa experiência. O projeto Horta em Ação, ele traz para a gente essa valorização, a valorização do alimento, a experiência desde o plantio até a colheita. E ao mesmo tempo, ele ajuda a comunidade a estar trabalhando, a estar buscando ou mexer com a terra. Ou tirar os bichinhos. E nós vamos perceber também que ele pode ser a horta convencional, a horta ali nos canteiros, como a suspensa. Nesse projeto, a gente fez também a suspensa, que são as plantas ornamentais. E nós temos também a questão da Horta Jardim. Então, isso é bem bacana, porque a criança vai experienciando tudo isso. No decorrer das atividades, nós temos... A gente não trabalha sozinho, nós não trabalhamos sozinhos. Nós temos alguns voluntários que nos ajudam nesse trabalho. E nós vamos ver, assim, que eles estão ali, colocando a mão na massa conosco. Então, agora eu quero convidá-los a embarcarem numa viagem comigo. E nesta viagem, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a horta em ação. Você conhece o Horta Jardim, tá? Eu ajudei na horta que eu vou apresentar pra você. Eu sou da escola municipal de Horta Jardim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto